Música Olá, está no ar o TV Grenal e neste fim de semana a gente confere uma matéria especial sobre tesourinha e o rolo compressor colorado da década de 40. E tem também a segunda parte do papo com a promessa tricolor Patrick. Lembrando que esse programa é uma parceria das TVs dos clubes e o Premiere. A TV é a única emissora a reproduzir esse conteúdo em TV aberta. E começamos falando do Inter. As gurias coloradas aplicaram mais uma goleada no gauchão. 6 a 1 contra o Guarani de Lajeado. Mas antes tem uma entrevista cheia de boas memórias para o torcedor colorado. Jair Prats conta como virou o Príncipe Jajá e também muitas outras histórias. Música Meu nome é Jair Gonçalves Prats, conhecido como Príncipe Jajá. Todo mundo pergunta, até hoje o pessoal Jair não se lembra. Se lembra do Príncipe Jajá, porque o Dadá Maravilha, num Grenal, lógico, no Olímpico, ganhamos de 1 a 0, saímos campeões. Ele fala, o Rei Dadá fez o gol, mas ele olhou para o lado e estava, poxa, se o Jair não desse a bola não ia fazer. E ele, como sempre brincalhão e esperto, inteligente, ele pegou e disse, não, eu fiz o gol sim, mas um Príncipe Jajá deu para o Rei Dadá. E aí nós ganhamos de 1 a 0 e ficou Príncipe Jajá. Música Nega, minha nega, minha nega, neguinha, onde foi para você? Minha nega, minha nega, neguinha, onde foi para você? Sumiu do horizonte colorido e me deixou sentido Sumiu do horizonte colorido e me deixou sentido Em 79, eu e o Falcão ficamos 40 minutos fazendo essa jogada. Tirava da barreira, eu tinha que chutar no lado direito do goleiro, mas eu tinha que acertar a passada. E não tinha treino fechado, todo mundo sabia. Em 39, no segundo tempo, 38, Grenal aqui, 79, brasileirão. Vamos fazer, vamos fazer. O Falcão correu, tirou, mas só que na hora que o Falcão tirou a bola, o Manga deu uma passadinha. Isso só um segundo, isso aí só o cara que está no meio, ele deu uma dica que ele estava esperando para cair e eu troquei. Aí eu dei desse lado. Então não deu nem tempo dele voltar. Falta na intermediária. Falcão rolou a bola para Jair chutar forte. Repare agora na repetição a curva da bola tirando o Manga da jogada. O Grenal é considerado o maior clássico do mundo. Quem joga Grenal, joga em qualquer parte do mundo. Tem que jogar Grenal. E eu gostava aquilo ali, eu gostava. Eu, por mim, tinha Grenal toda semana, porque como era a partida considerada mais difícil, era o clássico mais difícil de jogar, puxa, é agora. Aí é que o jogador fica grande, tem que mostrar para a torcida, tem que mostrar para a imprensa que ele é bom jogador. Teve um ano que eu fui jogar com o Inter em Recife. Eu me lembro dessa partida de noite até. E eu, eu, eu era metido, eu chutava, eu chutava, cara. E do meio de campo quase, dois, três, quatro passos depois do meio de campo eu dei uma bomba de noite. E a Neve foi reta, puf, e passou reto, foi gol. E eu, os caras aqui, gol, porque antigamente a iluminação não era boa, né? E eu, gol, falei, tá louco, cara, tá louco? E eu vibrando, gol, cara, foi gol. E o juiz, o Bandeirinho correto. A bola passou, furou a rede, passou reto. E gol, cara, gol, um a zero para a gente, pênalti. Você vai? E eu fui lá e pá, gol. O goleiro de um lado, a bola do outro. E o cara foi perguntar para o goleiro do esporte. E aí, poxa, você, porra, o Jair foi bater o pênalti, foi para o outro. Mas eu sou louco, cara, o cara chutou do meio de campo, furou a rede. No pênalti ele chutou para um lado, eu fui para o outro, porra. Porque senão ele ia me matar, tá louco? Dois, três, eu lembro de três a zero do esporte. Isso ao vivo ali, cara, eu não aguentei. Então, passava do meio e eu chutava. Uma vez também, o Gainete, isso é uns anos 77, eu acho, não sei. Gainete, Inter de Santa Maria e Inter. De noite eu não estava bem, sei que eu não estava bem. E aí, pá, pá, zero a zero, Inter de Santa Maria aqui contra o Inter aqui dentro, zero a zero. E o Inter de Santa Maria dando um banho, né, gente? Aí eu olho assim, tá o cara fazendo o aquecimento e a placa, oito. Eu falei, pá, justamente, eu peguei a bola e pá, do meio de campo. Gol, um a zero, falei, ah, legal, tudo bem. E a placa tá subindo e o Gainete apavorado. Não, e eu passei reto, vum, saí e ao mesmo tempo, burro, burro, vá, eu dava risada. Eu sacaneiei ele e descia o túnel, rapaz, e ele falou, não, não, já que não, que é a placa oito. Fui, fiu. E a massa todinha, assim, é o burro, até hoje eu conto essa história, vai ele, pá, tu me sacaneou. Essa que eu vou contar, ninguém sabe. Nós fomos uma excursão, Europa, e, pá, primeira excursão, o Caçapava não tinha saído. Aparecido com o Caçapava, meu amigão, era o meu companheiro de quarto. Ele nunca tinha saído de Caçapava. E nós fomos pra Europa. E tinha que, nós ficamos, vamos dizer, em Novo Hamburgo, e todo mundo veio pro centro, de metrô. E o Caçapava sempre pegava o cartão, o telefone, o cartão, o endereço, tudo e botava no bolso. E nós fomos pra Londres, e nós fomos naquela avenida principal ali, onde todo mundo faz compra, sei o que, pá, pá, pá. E daqui a pouquinho todo mundo sumiu. Era um meio-dia, meia hora, o avião saia às três. Eu falei, cadê os caras? Aí, não sei. E aí fomos pra rua procurando todo mundo, mas deixaram lá, tia. Aí eu falei, pô, tô perdido em Londres. Sem falar inglês, sem nada. E o Caçapava, não, pode deixar que eu... Eu sei a estação. Eu falei, ah, é? Eu falei, pá, eu levei, eu tô sabendo que eu tô perdido, né? E o Caçapava olhava tudo em inglês, aquela parede cheia de estação. E olhava pra mim, os olhos tão assim, aquele negão. E eu olhava, e olhava, e olhava. Eu falei, pô, tô perdido, né, cara? Aí ele olhou. Eu não sei qual é o nome. Aí começou a chorar aquele baita negão chorando, igual uma criança. Ah, eu falei, tá, para aí, cara, para aí. Vamos pegar um táxi e vamos para o consulado, para a embaixada brasileira, que eles tenham a ficha e tudo. Ainda bem que eu ainda tinha... Pegamos um táxi, embaixada, Brasil, pá, o cara, pum. Isso já são duas horas, o avião saia, sei lá, três e meia, perdido em Londres. Eu e ele, sem falar inglês. Aí veio um baixinho todo de branco, malandro. É, o taxista vem dizer que vocês estão perdidos. Aham, vocês são da onde? Eu falei, somos gaúchos. Ah, logo viu, carioca não se perde, não se perde aqui em Londres. Eu falei, ah, eu meti bronca nele. Falei, cara, o avião vai sair às três horas? Tá de sacanagem, qual hotel que a gente está, pelo amor? Aí ele deu, não é normal, tô brincando, pá. Falei, caçapá, chega lá, pega a mala, não fala que a gente se perdeu, que os caras vão pegar a nossa peste. Você fala, ah, subiu, pegou a mala, pá. Só deu tempo de entrar no ônibus, até hoje ninguém ficou sabendo que a gente tinha se perdido lá. Nós tínhamos o portão oito, e tinha a porta da entrada do portão oito, fazia o barulho, encostava. E aí tu contava, quem vinha de lá contava oito passos, uma, duas, três, quatro, oito passos. Quando desse o nono passo, tava bem ali, porque tinha a parte da enfermaria ali, onde fazia a massagem, tratamento. Quando dava o nono passo, a gente tinha a mania de dar um banho no cara, né, um gelo, água, tudo. E tá eu, João Carlos, fazendo tratamento, não sei o que me deu, e o bigode. E abriu a porta, de manhã, isso aí não tinha treinador, abri, vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, pum. E, todo mundo sentou, eu senti que pegou, legal. Aí eu tô fazendo tratamento, aí entra o Medeiros, falecido, o pai do Medeiros, todo de branco, o óculos, cabelo todo molhado. Qual foi o F, P, quem me fez isso aqui, papai? E eu olhei pro bigode, bigode, e o João Carlos também, e o João Carlos, a receita tava subindo, poxa, cheio de conta pra pagar. Os três tão com quarenta, quem não disser quem foi, os quarenta por cento do salário vai ser, pum. E o João, meu cara, eu falei, eu olhei pro João, fica quieto, hein, pô. E foi embora, pá, buzina, né, todo molhado, cara, pá. De tarde o João Carlos me entregou, ah, Jair, eu tô com as contas tudo atrasado, quarenta por cento vai me ferrar. Foi o Jair, pá, me entregou, multado. Então, pá, e o Medeiros, pá, depois descobriu, falei, ah, mas não é, jogadinha ensaiada. Não sabia que era o senhor, pá, tá multado agora, azar teu. Me multou. Essa é histórica. Tinha aqueles banheiros, né, pá, fecha a porta, mas é aberto por cima. E o Paulo, não sei quem é que falou pro escuro, foi escurinho, o Paulo, um dos dois. Porque os dois, o Paulo César Carpeggiani e o escurinho. Alguém falou que tava no banheiro. Aí, foi lá, acho que foi o escuro, pegou o balde e, pô, pensou que era o Paulo. Pá, aí, a porta abriu, era o Minnelli. Sim, senhor, seu escuro, eu não sei se foi, acho que foi o escuro. E agora, ah, mas falaram que era o Paulo, não sei o que. Ah, ficou chato aquele, o Minnelli, ah, pode deixar. Pode deixar, gente boa, velho. E o escuro, ah, falaram que era o Paulo. E o Minnelli ficou o jornal, tudo, cara, o cara sentado assim, um cara, pá, meu Deus do livro. Era proibido jogar na concentração carta. E aí só tinha bandido, cara. Aí ficou de noite, Manga, o Carpeggiani, Manga, Carpeggiani e o Lula. E aí o Minnelli levantou, puxa a vida do Minnelli. Aí, todo mundo, ficou o Lula e o Carpeggiani e o Manguita, se escondeu no guarda-roupa. Pô, vocês jogando até essa hora, você que, aí o Paulo, pá, tá aí. Pô, só tu, Lula, e tu, Lula? Pô, até essa hora jogando carta e os caras, pá. E o senhor, seu Manga, tá multado os três. Não podia jogar e o Manga se escondeu, aquele baita velho, escondido lá. Pegou, pá, e o Manga tinha mania de falar, pá, seus traíram, me entregaram. Clássico, eu falo no clássico porque eu adorava jogar granal. Oito horas da manhã o doutor ia lá. Pulsação do Falcão, 45. Pulsação do Jair, 48. Pulsação do Caçapava, 80. Já tava ligado o cara. Então, não quer dizer nada, cada um, né? Então, por isso que tem essa diferença. Uns são diferentes, né? Uns vão a milhão e conseguem manter aquele milhão até a hora do jogo. E outros, 45, 48, 55. Isso aí tu vai sentir na hora. Aí, quando subia mesmo, era quando eu tava subindo. Aí sim, aí a milhão. Quando eu escutava aquela massa, né? Aí via aquela coisa vermelha ali na arquibancada. Aí sim, aí eu ficava grandão. Mas consciente. Que eu teria que fazer a parte tática e jogar o futebol que todo mundo tava esperando. E eu também. É por isso que dava certo, né? Eu gostava da concentração. Porque eu vinha pra concentração, puxa vida, tio. É muito bom, tio. Tinha pudim disso, pudim daquilo. Tinha tudo que era comida que tu... Porra! Suco disso, suco daquilo. E eu gostava, puxa. Eu me alimentava muito bem. Eu sabia que ia ter que correr. Mas era bom. Era gostoso. As brincadeiras na hora do almoço. Coisa de criança, mas tu vê, são tudo adultos. Mas botavam o sal e o cara ia pá! Caía todo o sal na comida. Pô, brincadeira. Mas os mais bandidos eram os mais antigos. Tipo, Schneider, Lula, Carpe de Janeiro. Era o próprio escuro. O que mais tinha? Tinha os quietos, né? Mas tinha os bandidos ali. Era muito bom. Eu espero que todos os jogadores, toda essa diretoria, todos os colorados sejam felizes. A nossa felicidade é vencer, é ser campeão, é estar onde nós deveremos sempre estar. E eu espero que esse ano, essa nação colorada, essa camiseta, esse manto sagrado, que os jogadores têm que ver esse manto sagrado, que estão vestindo, que eles consigam, pelo menos um pouquinho, saber o que é o nosso íntegro. E entrar em campo, a morte, pode até perder, mas a morte. Não deixar essa equipe morna. Tem que estar sempre a milhão, sempre que eu tenho certeza, eles estando a milhão, a gente não vai perder. O Inter, pra mim? Puxa! O Inter, pra mim, faz parte do meu coração. Pedaço do coração. Por quê? Foi ele que me lançou no futebol. Essa camiseta até me emociona, porque foi o que me deu a oportunidade da minha vida, né? Vencer como jogador de futebol, como um ser. É só isso que eu tenho a dizer. Muito bom. Isso aí. Vamos, Bricos. Calma que vai dar tudo certo. No fim, sempre dá tudo certo. Fala, galera, colorada. Fala, nação colorada. Fala, galera. Salve. Fala, nação colorada. Fala, torcida colorada. Olá, meu nome é Danieli. Eu sou a Nena. Meu nome é Jerônimo Azevedo. Meu nome é Fábio. Meu nome é Maurício Jardim. Tô aqui em Curitiba, no Jardim Botânico. Falo de Santa Maria. Diretamente aqui do Rio de Janeiro. Falo diretamente aqui do Copinho. Tô aqui representando a cidade de Campinas, interior de São Paulo. Acá que tava, eu sei no Uruguai. Eu tô aqui na Praça do Papa, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Moro em Viena, na Áustria. Tô falando aqui de Sydney, na Austrália. Da Filadélfia, Estados Unidos, das escadas do rock. Convido a todos os colorados para participarem comigo. No dia 25 e 26 de novembro, eu sou mais um colorado espalhado pelo mundo. Participando dessa bonita corrida aí, que vai ser a corrida pelo mundo. Dias 25 e 26 de novembro, nós vamos ter a Volta ao Mundo colorada. Cada colorado faz a sua parte, correndo ou caminhando. Através de um aplicativo, não interessa quanta pessoa caminhe ou corra, vai computar essa quilometragem com um objetivo. A Volta ao Mundo. Chegarmos a 40 mil e 75 quilômetros, que é o tamanho da Volta ao Mundo que pretendemos dar. No dia 25 de novembro, eu vou estar correndo junto com o Inter. Eu vou correr pelo Inter aqui, em Aveiro, Portugal. Eu vou caminhar 3 quilômetros e ajudar meu time a dar a Volta ao Mundo. Eu sou mais um colorado a participar da Corrida Internacional do Colorado. Vamos todos participar. Estamos juntos. Vamos, Inter! A gente tem que dar essa Volta ao Mundo. Vamos fazer, o Colorado consegue fazer. Mostra o teu amor pelo Inter. Vamos participar dessa jornada e vamos dar a Volta ao Mundo. Vamos dar a Volta ao Mundo juntos. Vamos, Inter! Vamos lá! Vamos, vamos, Inter! Vamos, Inter! Bora correr pelo Colorado! O passado ao virubro desta semana liga você ao período destas taças, na década de 40. A época dourada do rolo compressor. Vamos destacar um dos seus principais expoentes, Osmar Fortes Barcelos, que esteve de aniversário no início deste mês. O Tesourinha, duas vezes eleito o melhor jogador da América do Sul. No dia 23 de outubro de 1939, então com 18 anos, Tesourinha, que nasceu em 1921, estreava no Internacional, num jogo diante do Cruzeiro, no velho estádio da Montanha, na Avenida Natal, em Porto Alegre. Tesourinha substituiu o Carlitos, lesionado, vitória do Inter, por 2x1. Ele que jogou no Internacional até 1949 e conquistou incríveis 20 títulos com a camisa colorada. Tesourinha teve uma existência marcada pela primazia do pioneirismo. Em 1944, foi o primeiro jogador colorado atuando no Internacional convocado para a Seleção Brasileira, onde compôs um célebre ataque com Zizinho, Jair, Ademir e Heleno de Freitas. Em 1949, disputou o seu segundo sul-americano pela Seleção Brasileira, quando marcou sete gols e foi escolhido o melhor jogador do campeonato. No dia 15 de janeiro de 1949, em concurso nacional realizado pelo fabricante do remédio Melhoral, ele foi eleito o melhor jogador do Brasil, o Melhoral dos Cracks. Tesourinha disputou dois sul-americanos pela Seleção Brasileira, em 45 e 49, sendo campeão em 49 e sendo eleito, nas duas vezes, como o melhor jogador da América. Com a camisa do Internacional, Tesourinha marcou 172 gols em dez anos, conquistando 20 títulos. O campeonato da cidade e do estado em 40, 41, 42, 43, 1944, 45, 47 e 48, mais o torneio extra da cidade de Porto Alegre em 44, 45 e 47 e a Copa Casa Clarke em 49. Depois de sair do Internacional, jogou três anos no grande Vasco da Gama, no Expresso da Vitória, como era chamado, o time do Vasco naquela época. E na Seleção Brasileira, jogou de 1945 a 1949, sendo campeão da Copa Roca em 45, duas vezes campeão da Copa Rio Branco em 47 e 50 e campeão da Copa América em 1949. Na Seleção Brasileira, a grande frustração de Tesourinha. No ano da Copa 1950, ele acabou lesionando o joelho, com uma grave lesão no menisco, ficou fora da Copa do Mundo de 1950. No dia 13 de outubro deste ano, ele estaria completando 96 anos. Mas para o futebol e para o Inter, Tesourinha é eterno. E as Gurias Coloradas seguem dando show dentro das quatro linhas. Eu tive goleada em cima do Guarani. Confere como é que foi. As Gurias Coloradas garantiram a quinta vitória no Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino, ao golear o Guarani de Lajeado, por 6 a 1 com três gols da centroavante Paloma Merlo e gols de Aninha, Letícia Santos e Gabi Luizelli. A bola cobrou bem aberto na entrada da área. Ele viu de cabeça para o secretário. A área sobrou para Paloma Merlo. O chute de cabeça e foi gol. Gol! Da equipe do Internacional Paloma Merlo. A equipe do Internacional Paloma Merlo. Bem no cara. Paloma Merlo tocou para a na cara. Vai marcar o segundo. Atirando. Gol! Da equipe do Internacional Ana Clara. A zaga do Guarani faz uma vez acabou dormindo. A bola sobrou. A Ana Clara foca bem aberto na parte da Paloma Merlo. A Paloma Merlo entra por na marcação. A gente está brincando com o segundo cruzamento. A Letícia vai marcar. Gol! 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 Do Internacional! Grande cruzamento da Taís Marques. Gol! Porquê? Da centro a gol de Paloma Merlo. Agora uma da na cara. A gente está brincando com o segundo. A vacuna é a zaga do Guarani. Conseguiu recuperar a fota de bola. A Paloma Merlo vai marcar mais um. Atirou para o Guarani. É gol! Gol! Do Internacional! Deu confusão. Essa total é a beleza desse futebol. A gente está lajada. A Paloma Merlo. Não tem nada. A gente recuperou a fota de bola. A gente darou a marcação. O terceiro. O terceiro. O terceiro. O terceiro. O terceiro. A gente está brincando com o segundo. A gente está brincando com o segundo. Gol! Do Internacional! Ainda resta uma partida justamente contra o Guarani fora de casa para completar a primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. Mas a vitória do Internacional no dia 9 de outubro no estádio da PUC-RS assegurou a liderança da chave com 15 pontos. São cinco vitórias e nenhuma derrota. As gurias coloradas voltam a campo pelo estadual no dia 22 de outubro. Os gols saíram. Hoje os gols aconteceram. A Paloma foi muito bem. A nossa goleadora, a nossa matadora e ela precisava desses gols. Então, graças a Deus, conseguimos colocar em prática tudo o que a gente vem trabalhando e no jogo, que é o mais importante. Boa, gurias! A gente está na torcida por vocês. A gente chega ao final de mais um programa da TV. Espero que tenha gostado. Muito obrigada pela sua companhia. Vou te ver no próximo. Tchau, até lá! Vamos agora a um rápido intervalo e daqui a pouco tem mais TV Granal com os destaques do Grêmio. Vamos conferir o reforço tricolor à campanha Outubro Rosa. Nós já voltamos. Estamos de volta com o TV Granal, agora falando do Grêmio. Tem a segunda parte da entrevista com o jovem Patrick, a nova promessa formada nas categorias de base tricolor. Mas antes, a gente confere as ações do clube em favor do Outubro Rosa, uma campanha mundial que nos lembra da importância da prevenção ao câncer de mama. Dá só uma olhada. O mês de outubro é especial na luta contra o câncer de mama e com o objetivo de chamar a atenção para o diagnóstico precoce da doença, o Grêmio se uniu ao Umbro para lançar uma nova camisa voltada a esta causa, a exemplo do que aconteceu em 2016. O novo manto foi lançado na última semana, junto com uma exposição em alusão também ao Outubro Rosa, com fotos de cinco vitoriosas com a camisa nova, clicadas dentro da arena e autografada por elas. Além da camisa e da exposição, 11 mulheres que venceram o câncer entraram em campo com os jogadores antes do jogo entre Grêmio e Cruzeiro pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro para exibirem a peça. O que nós vamos ver aqui não é uma camisa, é um símbolo. Símbolo de luta, símbolo de solidariedade, símbolo de consciência, mas fundamentalmente símbolo de vitória. vocês que estão aqui, minha frente, me emociono de ver, vocês são fonte de inspiração para muita gente. É muito lindo porque a gente faz tudo isso com muito amor e por acreditar que os números hoje que assolam o estado em relação ao câncer de mama pode ser diferente. É nisso que a gente acredita há 24 anos e a gente precisa dessas parcerias para poder dar visibilidade à causa, para poder que a população toda se capacite com informação. A gente acredita que assim, eu tenho uma equipe aqui maravilhosa, aqui são só algumas, são todas voluntárias, eu sou voluntária, a minha é voluntária e a gente trabalha para mudar o cenário de mortalidade para o câncer de mama e pior, hoje a gente diagnostica 54% dos casos já avançados. Isso é completamente diferente de diagnosticar cedinho. O que a gente quer é mexer com esses índices e para isso a gente precisa dessa força toda e o Grêmio está sendo nosso parceirão nos últimos anos e a gente fica emocionado porque a gente, né, o coração é azul também, né, mas a camiseta é rosa. Eu acho que o Grêmio, como um clube de futebol tão vitorioso, uma marca tão potente, né, tem a sua responsabilidade, que é a sua responsabilidade social e ele não está se eximindo nela, ele está muito fortemente nela, o fato de produzir uma camisa com outro parceiro fantástico, que é a UMA, né, que está parceiro nisso e que topa isso, uma causa tão nobre, tão bonita, que tem muito a ver com as mulheres, um pouco com os homens, mas bem menos, né, e a gente sabe que o feminino está tendo uma luz muito especial nos últimos tempos e eu sou parceira de vocês e o Grêmio é parceiro de vocês e isso me honra muito. A camisa rosa está à venda na loja Grêmio Mania da Arena e também no site gremiomania.com.br. Parte do valor das vendas de outubro será revertida ao Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Dia das Crianças também foi comemorado aqui na Arena. A galera do Instituto Geração Tricolor, que é um braço social aqui do Grêmio, foi convidada junto com a galera da Geraldo Grêmio e do DTG, do Departamento Torcedor Gremista, para pintar uma faixa para ser colocada aqui na Arena no jogo contra o Cruzeiro. Inspirada no Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças pintaram duas faixas. Confere aí como é que foi. Música 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 Estamos de volta aqui com o azul, preto e branco, e o time feminino do Grêmio segue a mil pelo Brasil. Venceu mais uma, e mais uma goleada. 9 a 0 em cima do Palestra, e a Grêmio TV te mostra os bastidores dessa partida. Música 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 Independente do resultado, a gente sabe o que a gente veio fazer aqui hoje, né? Jogar futebol e fazer a nossa parte, tá? Com seriedade do início ao fim do jogo, independente de quanto tempo for. Tá? Seriedade. Vamos lá. 1, 2, 3, 0! 1, 2, 3, 0! Vamos lá, hein! Vamos lá, hein! Vamos lá, hein, com a gente ah! Vai, né! É isso aí! Ah, tu, tá? Parece que a gente jáoka até aqui, tá? Não tinha, não tinha, nada, com o pilavador. Vai lá agora. Maravilhado lá, galera vai lá vão lá. 2, 3, 2, 3 Obrigado. 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 Com oferecimento de iPlace no programa passado, você viu a primeira parte da nossa conversa exclusiva com o Mepatric, que está surgindo agora aí no time profissional do Grêmio. Você fica agora com a segunda parte do Cara a Cara, com oferecimento de iPlace aqui no Azul, Preto e Branco. Salve, salve, rapaziada da Grêmio TV. Está começando mais um Cara a Cara aqui no youtube.com.br, Grêmio TV Oficial. O que é que esse Patrick aí que está aparecendo agora, está jogando bem e a galera quer saber? E a gente vai te mostrar quem é aqui no nosso programa. Seja bem-vindo aí, meu amigo. Obrigado. Já está preparado para o Cara a Cara? Já estou, já estou. Fiquei olhando alguns para... Pois é, a torcida te abraçou, né, cara? Tu teve esse tempo que tu jogou agora aqui contra o Atlético Mineiro. Tu foi entrando em algumas partidas depois também, mostrando tua habilidade, mostrando teu contato com a bola, que a gente vê que é diferente, né? Um cara que tem um futuro pela frente. A torcida te abraçou também. A torcida, pô, o Patrick, o Patrick, o Patrick. Como é que é para ti conviver com isso, cara? Olha, eu gosto muito. A torcida do Grêmio me abraçou, como tu disse, né? Foi bem fundamental para mim. Porque o começo, quando a gente começa, a gente pensa, se eu errar, como é que vai ser, como é que eles vão me tratar, o que eles vão pensar de mim. Só que foi muito pelo contrário. Me abraçaram, me dão apoio sempre, quando pode, pela rede social, né? E eu fico muito feliz com isso daí. Me dá mais vontade de querer mostrar, de querer fazer as coisas aqui dentro. O que tu espera fazer aqui no Grêmio, cara? História. De que forma? Jogando muito, sendo uma boa pessoa, né? Aí isso vai me ajudar bastante. Porque potencial eu tenho, cara. Só falta eu ter mais um pouco de maturidade, né? Para conseguir fazer tudo isso agora. O desempenho do grupo também, que está me ajudando bastante cada dia, cada treino. Você me dando instruções, né? Procurando saber mais o que passa, como é que é. Aí a gente vai desempenhando melhor, cada vez mais. Quais são tuas inspirações no futebol, cara? Para a tua posição, algum ser específico da tua posição? Olha, desde o começo aqui, eu comecei a admirar o Luan, né? Pela mesma posição. Pelo que ele faz também. A gente tem quase a mesma característica, né? Sei que tem que trabalhar um pouco mais para chegar ao nível dele. Mas eu passei a admirar mais ele. Passei a admirar alguns jogadores da Europa também. Mas aqui no Brasil, admiro muito ele. E falando em jogador da Europa, tu teve uma baita de uma oportunidade que foi treinar com a seleção brasileira agora recentemente, né, cara? Eu imagino como é que não deve ser para ti. Porra, 18 anos. Tu está jogando com os caras do videogame e daqui a pouco tu está no vestiário, com os caras que estão do lado dos caras. Como é que foi isso aí, velho? Ah, fomei. Sempre quando os caras entraram no vestiário, eu nem sabia o que fazia. Eu sabia se eu comentava, se eu chorava, se eu ria. Aproveitou para tirar um monte de foto também. Aproveitei, né, celular, aquele dia eu deixei carregando a noite toda, o carregador portátil ali para não faltar, né, tirar foto com todo mundo, com o Neymar, com os caras. Então, pessoas super do bem, né, são grandes jogadores, mostram que são grandes jogadores dentro e fora do campo também. Trataram a gente super bem. Foi um dia que eu não queria que acabasse nunca. E tu recebeu alguns conselhos deles aí também? Eu falei com o Felipe Coutinho, foi bastante atencioso com a gente, né. Falou que era para a gente não desistir, continuar lutando, que daqui a pouco a gente poderia estar ali junto com eles, jogando. Isso foi muito bom para a gente, porque a gente ouviu de um cara que é crack, né, velho? Cara que é ídolo nos clubes que jogam, já tem uma história, né, que passou quase a mesma coisa que a gente passou. E não é diferente, né? Ele pegou, adotou a gente e deu boas instruções para a gente mesmo. Ping pong, coisa rápida. Eu pergunto, tu responde, vamos ver o que vai dar isso aí, cara. Agora eu quero ver, agora é a hora que o cara viu mesmo o cara a cara, agora ele vai ficar ligado nas perguntas. O Patrick em uma palavra só, velho. Parceiro. Tem algum apelido dentro do grupo? Tem. Vai, desembucha. Eu tenho vários apelidos, cara, esses caras me colocaram muito apelido, chulé, grilo, tudo que tu pode imaginar aí. Por que chulé, velho? Eu também não sei, cara. O cara me olha e começa... É, Lucas falou assim. Não, foi um apelido na base que me colocaram, um parceiro meu que foi embora, aí continuou me chamando, continuou me chamando, todo mundo adotou esse apelido e alguns me chamam de grilo, outros me chamam de lé, e assim vai. Como é que foi o teu batismo no profissional, cara? Porque a gente sabe que é treta, né? O pessoal tem que cantar, contar piada e o caramba. Como é que foi pra ti? Pensando nervosinho pra subir em cima, com o Jeromel no teu ouvido. O Jeromel no almoço já falou, já vai separando o que tu vai falar de noite. E o cara quer dormir de tarde, não, não tem como, tu vai pensando o que tu vai falar. Ah, foi meio difícil, suave, igual tampa de quentinha. O que que tu cantou? Ah, eu cantei uma música, um samba, até esqueci. Mas eles ajudaram, eles vieram na palminha da mão, aí eu dei uma ajudada. Ah, então tá tranquilo. Renato, porta-luto pra ti, Patrick? Ah, é fundamental na minha carreira agora, cara. Tenho a grande oportunidade de realizar um sonho de criança. Isso não tem explicação, né? Um grande pessoa também, me ajuda, dá todas as instruções. Isso, aprendo cada vez mais com ele, né? Porque é um grande treinador, foi um grande jogador também quando jogou. Então a gente procura sempre ouvir o que ele tem pra me dizer, né? Porque eu sei que vai dar boa coisa se eu ouvir e praticar dentro do campo. E o fato dele ter sido um jogador ajuda também, né? Ajuda bastante, porque ele sabe o que se passa, né? Na cabeça do atleta, sabe como lidar também. O que que te deixa mais feliz, cara? Ah, tudo, velho. Esse momento que eu tô vivendo, me deixa muito feliz de poder deitar a cabeça no travesseiro, saber que tô no profissional do Grêmio, né? De um grande clube, que me adotou quando eu tinha 9 anos lá, acreditou sempre em mim, né? Nunca deixou faltar nada. Então isso me deixa cada vez mais feliz. O que que te deixa mais irritado, velho? Ah, no momento eu não consigo ter irritação. Só sorriso. Só sorriso, só sorriso. Cara, tu tem algum filme preferido, algum filme que tu tenha visto, tenha gostado, assim, velho? Ah, eu gosto mais de filme de terror, essas coisas assim. É mesmo? Mais ou não. Tu aterroriza rapaziada dentro do campo aí e gosta de ver filme de terror também, né? Gosto de ver filme de terror. Qual é teu filme favorito? Tem algum que te lembra, assim? Mas tem um monte de filme, cara. E um programa de TV favorito, tu tem algum? Tem. Pelo esporte. Programa que eu gosto bastante. Tu costuma ver, assim, bastante programa de esporte, assim? Tumo, sim. Tu leva em consideração aquilo que eles falam, assim, por exemplo, de crítica e coisas? Às vezes não. Às vezes eu pego e amenizo também, né? Como não tá acontecendo no momento, mas quando acontecer, amenizar e procurar fazer, né? Não levar pra dentro e ficar oprimido, com medo de fazer as coisas. E crítica tu vai ter em todo lugar, né, cara? É pressão. Futebol é a pressão, não tem como fugir. A rede social que tu mais usa, cara? Instagram e Twitter. Então faz tua propaganda aí pra galera aí, velho. Ah, rapaziada. Se puder me seguir aí, fico feliz, tá? Depois eu coloco aí nas redes sociais o meu uso é pra gente dar uma falada aí. Se quiser bater um papo comigo lá, eu respondo todo mundo também. É isso aí, segue o Patrick aí, meu velho. Instagram, rapaz. Instagram e Twitter. O cara tá sempre online, é que nem o Cortezo. Tá sempre online aí, esse rapaz. Sempre online. Meu velho, banda ou música que tu mais gosta? Banda? Até do samba, tu já falou aí que tu é do samba aí. Eu sou do bagote, cara. Ah, eu gosto de Tiaguinho. Gosto de exaltar samba. E diversos outros. E aí, sou o cara pra você. Comida favorita? Estrogonofe. Aí sim. Isso aí eu vou, punta. Bebida favorita? Refri. A Catiússica fica brava contigo. Estrogonofe e refri, rapaz. Não, ela não tá deixando eu fazer essas coisas agora. Ela tá falando saudável pra mim. Salmãozinho, salário, sei lá. Um dia marcante na tua vida? Me estreia no profissional. Um sonho? Ser o melhor do mundo. Gol mais bonito que tu já marcou, cara. Lembra de algum? Faz pouco tempo aqui na transição. Contra o Pelotas. E o primeiro gol como profissional, cara. Como é que tu imagina que vai ser? Eu recebendo a bola de qualquer um, dribando o adversário, chutando. E aqui dentro ainda. Podia ter feito contra o Bahia, a bola não entrou, né, cara? Mas agora vai dar certo no domingo aí, a gente vai fazer o primeiro gol. Zagueiro, o que mais tá te fazendo sofrer aí nessa tua curta passagem pelo profissional aí? Porque a gente sabe que é diferente, né? O pessoal da transição, o pessoal da base e agora a galera do profi, né, meu? Ah, os zagueiros ali, eles chegam no Rio, porque é o maior cânimo, né? Eu tenho medo, aí. Já toca e já sai, senão ele já vem... Mas eu sou muito pessoal, gente boa, não machucam, não. Sempre procuram passar o melhor pra gente. Cara, tu joga videogame, cara? Tô, bastante. O que que tu joga de videogame? FIFA, Battlefield, Call of Duty. Tu joga de tiro também, rapaz? E vocês têm campeonato de videogame de futebol aí no elenco? Eu sei que já tinha, né? Até me falaram que o Lincoln era o líder aí do campeonato. É que o Lincoln usa a manha, né? Aí ele saiu por cima. Com que time que tu gosta de jogar? Barcelona, Atlético de Madrid e Manchester City. Se tu não fosse jogador de futebol, cara, o que que tu faria? Ixi! Não sei o que eu faria. Estudar? Não sei o que eu faria. Você nem cantou de pagode, velho? Não sei também, mas é muito ruim. Eu canto muito mal. Eu nasci pra jogar bola, meu. Patrick, sucesso contigo, velho. Muito obrigado, velho. Muito sucesso mesmo, a torcida ali. Tá tendo essa prova. A torcida tá contigo aí. Tá sempre te apoiando. Eu agradeço de coração, mas todos estão torcendo por mim. Espero dar muita alegria pra todos nós. Isso aí. Patrick, agora tu tá conhecendo um pouquinho mais aí dessa joia que tá sendo lapidada aí na equipe do Grêmio. Cara a cara. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E o TV Granal de hoje fica por aqui. Nós voltamos no próximo final de semana. Até lá. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.